Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia ao Bitcoin! Fala, meus queridos! Tudo em ordem? Como estão vocês? Bora para mais um videozinho de orientação. Acabei invertendo, já que ontem eu tinha voltado de viagem e estava mais de uma semana sem fazer vídeo. Hoje eu fiz a live ontem, então hoje eu vou fazer um vídeo curtinho e dependendo como for a movimentação do mercado, faço uma live dessa vez curta. Ontem era para ser uma live de 10, 15 minutos, ficamos uma hora. Então hoje vamos ver como vai estar a noite. Se estiver seguindo a análise que eu vou fazer agora, show de bola. Se tiver alguma alteração, a gente entra com live hoje de novo à noite, tá? Mas aí eu aviso para vocês. Bora lá então! Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para você receber a notificação do YouTube via e-mail. Está meio ruim isso, mas sem isso fica pior ainda. Então lembre-se de deixar seu like e comentário no vídeo. E por favor, galerinha, vamos compartilhar nas redes sociais. Se cada um compartilha no seu Facebook, no seu Insta, a gente faz a cripto investidor bombar, beleza? Bora lá então! Gente, o que eu tinha falado? BTC então ele estava indo lá buscar 8K e buscou, buscou 8K na Binance. Bateu onde? Lembra que eu tinha falado da EMA de 610 e da, que é a linha cinza, e da linha laranja aqui que seria a média móvel MA de 100 períodos e seria uma forte resistência? Então, essa região de 7,800 a 7,900 resistência, a região depois de 8K resistência, ou seja, toda essa região aqui resistência, beleza? Tudo isso daqui é resistência, tá certo? Então, aí que mora o problema. Agora, o que o BTC vai tentar fazer? Ou ele vai tentar romper novamente esses 8K, podendo ir até agora aqui, até os 8,100 mais ou menos, e aí, rompe de vez, busca daí onde? 8,150 a 8,200, e aí a gente vê o teste de fato, se vai conseguir romper ou se vai rejeitar. Ou ele já pode entrar numa correção agora, buscando ali a faixa de 8,650 até 8,500, que seria o quê? Fazer um teste aqui, 8,700, que seria a linha de suporte, que seria o topo desse candle, a essa região do triângulo que ela rompeu, que seria até 8,500, tá? Então, dessa regiãozinha onde nós estamos agora, o que eu acredito que possa ocorrer? Vai tentar morder novamente 8K, vai ser rejeitado, e aí ele pode até corrigir um pouquinho mais, ou, digamos, já pode estar indo direto para um teste mais abaixo, tá? Na região ali de 8,700 a 8,650, com possibilidade de chegar até 8,500. O detalhe importante aqui, galera, é o seguinte, vamos lá, qual que é o detalhe importante? Abriu um gap na CME, tá? A CME de contratos futuros, e esse gap está em 7,670 a 7,725. Ou seja, está com grande, está com uma carinha legalzinha aqui, está fazendo isso, um ABCzinho, pode ser que já esteja indo direto, 7,700 a 7,650. Então, essa regiãozinha é o que eu acho que pode estar vindo buscar. Vem nessa região, e daqui, pumpa para ir buscar os 8K de novo, para tentar o rompimento, certo? Não sei se vai romper. Quando a gente olha gráfico, tudo indica que ele está indo com força para tentar romper. Como assim, Diego? Gente, RSI, tá? O RSI já teve o rompimento da LTB. A LTB que vinha aqui, lá do dia 26 de junho, que vinha dos 14K, foi rompida agora. Foi rompida ontem, tá? Então, isso daqui pode ser um movimento importante. Ou seja, ele vinha testar topo novamente aqui em cima. E onde que levaria o teste de topo? Teste de topo do RSI, tá? O RSI vinha aqui em 87, nessa casa, nessa linha vermelha que eu tracei para vocês. Ele viria buscar onde? Aqui, os 9200, que estaria a média móvel de 200 períodos no gráfico diário, que é uma média importante. Então, se romper a LTB que nós estamos agora, que vem lá dos 14K, ó, canalzinho de baixo, rompendo aqui, testa onde? Rompendo 8300, busca direto 9200. Simples assim, se romper 8200, 8300, busca direto 9200. Tá? Vai testar essa média aqui. Aí, o que que pode acontecer? É onde eu coloquei as flechinhas aqui que pode acontecer, tá? Bater lá e voltar a correção com tudo, ser mais um falso rompimento e vem testar lá embaixo, novamente, região de 6400, 6500 ou até 5500. Pra você que, tipo, ah, Diego, mas explica melhor isso daí. Eu falei ontem na live, então assista a live de ontem. Foi uma hora de live, tirei dúvidas da galera, falei também sobre Binance Futures. Ou seja, tirei bastante dúvida ontem. Bati bastante em cima do BTC. Então, vale a pena conferir a live de ontem, tá? Só entrar no nosso canal, vai lá na live que eu postei ontem e você vai conseguir compreender tudo. Gente, foi um vídeo mega curtinho. É justamente isso. Então, vamos ficar de olho. BTC, ou ele testa agora 8K, mas pra mim tá indicando, justamente por causa do gráfico da CME, dos futuros da CME, tá com cara de tá vindo buscar aqui 7720 a 7650. Tá? 7650. Tá tendo essa região pra daí sim vir testar o quê? Testar topo aqui novamente, tá? Tem que testar aqui, ó. Topo novamente em 8K. Com possibilidade de ir a 8200, 8300. Na hora que chegar a 8200, 8300, vai estar o quê? Topo desse canal, meus queridos. Topo desse canal tem mais o quê? Tem a EMA de 200 períodos. Tá vendo essa linha preta aqui, ó? Essa linha preta é a EMA de 200 períodos. A EMA de 200 períodos está em 850. Ou seja, topo do canal, topo desse canal que nós estamos vendo aqui, que tá vindo, esse topo vai ter resistência. Então, pode ser que rejeita novamente e daí volta lá pra baixo, pra 7500 de novo, pra testar. Se romper, lindo, maravilhoso, bora entrar comprar. Rompeu 8200? Bora entrar comprar, que daí vai levar o BTC a 9200. Bem simples, bem tranquilo. É isso, meus queridos. Ah, pra você que ainda não faz parte do nosso plano VIP, tá perdendo tempo. Hoje postamos aí sinalzinhos, já bateu 4,30%. Postamos sinalzinho da link hoje de manhã no plano VIP. A galera que entrou, faturou. Beleza? E a gente tá monitorando outras criptos também. Se o BTC entrar em correção, possivelmente a gente passe mais sinal. Se o BTC começar a corrigir, sobe stop de altcoins, porque aí as altcoins tendem a cair. Perfeito? Ah, Dian, como que eu faço pra participar do plano VIP? É só acessar criptoinvestidor.net e assina o plano por lá, tá? Pra você que não sabe, nós fechamos 2019, a média do ano inteiro, acima de 70% do taxa de acerto nos treinos. Muito lindo, meus queridos. Beleza? É isso, um ótimo dia. Vamos acompanhar. Se eu ver que tá dando alguma movimentação diferente no BTC, a gente entra com live. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí